Caralho, foram 12 Ubers, mano. Caralho, que porra foi essa, velho? O Razer tá sentindo que ia ser um Spyro. É isso que eu passo. Eu passo isso até em Raiden. Não, eu tomei a repulsão de dois Spyro, outro tava de Flog, tá ligado? E o Soldier me pregou na parede. Prego. É, volta, tio, volta. É, eu vi ele. Take cover. Caralho, não vai acabar a sua partida não, velho? Cadê jogar o teu mapa? É aquele Spyro, mano. Porra, velho. Por que eu sou tão desmarado assim, velho? O cara começa a andar em volta de mim, velho. Pariu. Eu vou usar o que foi mesmo. Vai virar o Oliver Queen? Sim, o Oliver Rainha. Oliver Queen. Vai, cadê ele? Deixa eu pegar a munição, calma aí. Não, eu tava te procurando, velho. Porra. Eu não sou tão visível assim, desculpa. E aí, eu caí, velho. Aí, viada. Eita, cuzão. Como assim, velho? Eu juro. Ô, coitado, você merda, velho. Eu sempre mato ele, você merda. Não, velho. Caralho, esse demo, velho. Tomou o Ster. Tomou o Ster, velho. Você tomou o Ster de heavy. Como assim, velho? Tomar o Ster de heavy. Você tomou o Ster, velho. Sei lá, eu passei por cima de você e dei... Eu te matei as costas. Que leio que deu donk. Aí, tipo, você me driblou, tá ligado? Eu passei por cima de você, velho. Ai, que zumbi. Minha medigam tá ali no chão, eu não posso pegar ela, velho. É o Sonic, velho. Cadê minha medigam? Cadê a vadia, velho? Eu tava tentando me counterar com a luz pequena. Eu perdi minha medigam com o Uber, velho. Eu tô triste. Mas cabelo bagulho, velho. Ninguém, só tô jogando meu game aqui. Counterar só no HL. Pra alterar, nem sei o que que eu sou. Meu medigam tava no chão, velho. Eu perdi essa bosta. Pizza, 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 pizza. Doctor! Pizza? É o cara, velho. Esse heavy, galudão aqui. Galudão. For hell. Kevin Deathcraft. Nossa. Esse cara é meu... Ah, ninguém passa, velho. Não, só passa a... Espera aí, espera aí, espera aí. Nossa. Tem um demo atrás. Que isso, velho. O last point tá aparecendo um... Super difícil, pesado. Ai, viado. Ai, viado. Ai, viado. Ai, viado. Ai, viado. Quanto eu desventa minutos pra acabar o mapa ainda. Como assim, velho? Isso porque eu tô de Natasha ainda, velho. Muito bom, só. Pegar Fire e tacar todo mundo fora dessa porra de leste, velho. Cabe, dá tanta repulsão, velho. Você mata todo mundo, leste do Margei. Eu não quero matar todo mundo, eu quero repulsar todo mundo. Repulsar. Repulsar. Você nem sabe o que significa isso. É só um repulsivo. Falou o bilingue. O trilingue. Fala o português de altas merda. Verdade. Nossa senhora, que tiro foi esse pra tomei. Crackshot, crackshot, moleque. Eu tava gastando. Fred. É, Fred. Ok, explica. Não. Mas você repensando isso? Não. Eu tô aqui na esquerda. Tomei boadão, esse cara vai reclamar de mim. Nossa, Razer. Nossa, Razer. Eita, cuzão. Puta que pariu. Não, Razer, fica aí, cara. Mentira, eu coloquei aí. Ai, viado, eu me fudi. Eu me fudi de uma forma astronômica. Chico. Acabei, 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 tá lá, gente. Ah. Você já tá indo pra mim. Eu não sabia, velho. Ué. Caralho, mano. Eu tinha 94% ali, velho. Você morreu com a sua médica na mão? Morri. Ela tá ali, eu tô ganhando. Tô chegando aí. Tô voando aí, velho. Eita, porra. Eles vão pegar o nosso last, velho. Tão fodido. Deixa eu ficar aqui, já. Ficar aqui, velho. Tô com medo, velho. Agora é que eu dei uma vindo corredor. Pô. Pô. Caralho, velho, desvindo. Me coloquei. Médico. Ele te odeia, velho. Médico. Quem tá gritando médico, mano? Se você não tá no meu time, não grita médico, velho. O Antidog, velho. O Cintur com perna. Eu dei um salgão ali, velho. Eita, o negocinho. Deixa eu ficar no cantinho, Chico. Fica no cantinho. Ainda peguei ele da crossbow. Vocês botem todo mundo, velho. Falou. Bora, Chico, bora, Chico. Bora, bora, bora. Falou. O rei já resolveu a parada. Limpei todo mundo, velho. Peguei pelas corpos. Só que sobrou um, velho. Eu não tava de flog, velho. Tava de genio, velho. Não, porque foi outro cara de flog, velho. Não, eu tava lá na base de vocês, embaixo da escada, velho. Ninguém apareceu, tá ligado? Eu matei um demo, depois eu matei o Ravid, eu matei os dois soldiers, o médico e você, velho. Acabei de ser da base. Se eu matasse todo mundo, você ia me dar uma kill, Sonic. Cadê? Você matou todo mundo. Pergunta pros caras aí. Matou, matou. Ele levou todo mundo. Eu vi ele matando dois. Não, não foi dois, não, velho. Não, não foi dois o cara. Eu tenho certeza que não foi dois. Era todo mundo que tava ali. É, eu tô olhando. É aqui agora, velho. Eu sei que era todo mundo que tava ali, ó. Eu sei que tinha uma galera ali e o Racer saiu levando. Opa. Murilo Cavaleiro, ó como ele é o Cavaleiro. Mano, quanto nego. Tá atrapado aqui em mim, eu vou ter que dar a volta. Atrapado? Sim. Tum. 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 Você vai atrás. Não, vem cá, vem cá. É, exatamente. Tô cagando pra ele. O cara sai com cinco de vida. Tô cagando. Eu queria matar o tio Chico, porque não dava a cara, velho. Mano, eu pensei que esse cara era Spy. Ah, não é Spy mesmo, não. Caralho, eu pensei que ele tava de Baby Spaces Blaster, velho. Sai daqui, lixeira. 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 Matei. Ah, mas... Nossa, que filho da... Ah, vou até pegar o Soldier. Que isso, velho. Que isso, janta em mim. Que isso. O Fred pegou o Soldier, meu. É, dá um regen, na moral. Só porque eu matei ele na crossbow, velho. Só aqui, Tom. Ele vai te banir do server. Olha porque a DG aqui te matou na crossbow. DG me matou. É, mas que voa bruxão, você foi banido. Você foi banido, não, Fred. Oh, what? Ok. Se meu pin deixar, eu pulo no Chico. Espero que não deixe. Espero que você laga, mano. Até mil. Olha os caras lá, velho. Comete o grudado no cu. Droga. Essa é a desvantagem da Natasha. Que ele não consegue conterar um Soldier no ar. Eu acho que dá. Você atira nele, mas tá bom. Você cagou o Critic. Negócio é me dar o bruxo. Ele não corre agora, ó. O Sonic é foda, velho. Pera, 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 pera. Poxa, velho. Deixa eu encher o bagulhinho lá. Com a minigun que dá pra foder o Soldier de vez, não é? A Natasha não tá. A gente tem Spide Medica aí. Porém, aqui. No ar ainda, mas deixa eu foder, não é? Traz. É, velho. Na água. Não cai com a minha Medica. Na água, eu já vi. Isso foi bem bosta. Eu nem sabia que você tava ali, Roach. Eu queria dizer que você tinha ido embora daí. Eu fui, voltei. Vita, cuzão. Uou, eu acredito que eu posso voar. Vigilante. E aí, Medico. Morreu de novo. Eita, viado. Acabei de pegar a munição. Peguei de novo. Neguinho passou voando ali. E esse Spide. Epa, peraí. Droga. Não, 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 Medico. Cuidado, Medico. Eita, porra. E aí, Medico, acorda? É, sobrinha. E aí, Medico, acorda? Eu não fui pra frente, mano. Cuidado aqui, Chico. Caralho, velho. Porra, eu fui dar um touch e não foi, caralho. Liga, Medico. Isso, boa menina. Acê e Trinhot. Eu não achei que aquilo ia virar espadão, velho. Eu tô atirando, velho. Eu tô atirando. Ele ia acabar, acho que ele passou do lado do Spy. Em vez de matar o Spy, ele vai pra cima da C. Nossa, a C. Ele ficou na capa do Batman, velho. O cara lagou no ar, velho. Fodeu. Quinze de vida que eu acertou. Ó o Buda aí, fodeu. Encontro ali, velho. Pô de minigun normal, velho. Ah, fodeu. Que nada. Nenhuma coisa. Caralho, sou uma backstab? Não, velho. Eu não tô morto. Não. Caralho, Fred. Por que porra você faz isso, cara? É no Double Tick. Tipo, ele clica duas vezes, tá ligado? Aí, tipo, ele puxa e tira o DR. Só que quando você me atira, tipo, gasta meu DR, tá ligado? Acho que eu não ia atirar aqui. Eu tô bem atraso. Eu não tô com dor desses pais já, velho. Opa. Minha medicação tá por aqui? Não. Ó o viado. 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 Tá porra, achei que eu tomei stab agora. Pega a munição. Ó o Soldier atrás. Ele me deu um tiro de shotgun crítico. Eita, viado. Ó o viado. Ó o viado. Ó o viado. Ó o viado. Corre aqui, corre. Deixa eu ficar aqui, tio. Perigo. Tá, perigo, relaxa. Tá bom, vou gritar, hein? Ó o viado. Ó o viado. Ó esse Soldier, ó. Ele nem tá nem aí. Tem aquele neguinho ali, ó. Ó o neguinho. Tem um Chris ali, ó. Chris down. Eita porra, tem um pairo ali, mano. De onde sai essa porra? Vamos lá, Razer. Só que você vai ter que gritar 40 Heiser. Não, velho. Tá, siga, não. O negócio é comédia. Então eu não vou ligar essa porra, não. Vai, velho. Vai, Raiza, velho. Vai que eu entro na frente. Vai que eu entro na frente. Vai por cima ali no negócio. E eu vim atirando. Curitinho, né? Ai, isso foi meio que engraçado, velho. Eu tô só desjumpando, acho que é que eu bote. Vai, destruiu a Sentry, velho. Capa, velho. Capa, velho. Por favor. Tô chegando, velho. Tô chegando. Vai que vai. Tava comendo sobre isso, tava ocupado. Ah. Nossa, é muito nego. É muito nego. Sim, mas demorou 4 minutos pra acabar ainda. Olha o guard. 8, né? Se não fosse todos esses nego, eu conseguia pegar o ponto. É muito stick. Meio óbvio isso aí. É muito nego. Será que esse paro vai conseguir capturar com o Stanton Negro? Não. Trai, Chico. Com a trai, Chico. O que? Onde? É um friend aí. É um stab em vocês pra largar. Para. Ele tá vivo. Ele tá vivo. Eu falei assim, eu não vou esperar aquela tarefa que vai servir pra alguma coisa. Eu dei um bump nele. Cadê? Esse cara, ele tá bem fruto comigo. Ai, velho. Ai, velho. Não morre, não morre. Ai, velho. Ai, velho. Eu não sabia que eles tinham Uber. Mano, o médico não te vi. Médico, eu tô do teu lado. Tu quase morrendo e o Buda tá em cima de mim. Dá pra te dividir Uber, pelo amor de Deus. Não morre, gente. Oh, meu Deus. Tá te arredo. Tá me arredo. Ok. Eu fiquei simpatico. O cara acha que vai vir por trás aqui. Ah, não, mas tem um scout aqui. Eita, porra. Droppou até mesmo. Achei que eu nem fazia ideia que ele tinha um heavy atrás dele. Não. Agora vai, mano. Agora sinto fé. Não se você morrer. Aí eu não sinto nada, não. Por aí, Chico. Onde você tá? Ele se escondiu, velho. Chupa! Tá ligado? Chega o rapaz da Taut. Eu nem acredito que acabou essa porra. Eu morro, digamos. Mas quem primeiro? Ah, não. Tem mais um, velho. Tem mais um, velho. Eita, desliguei meu monitor. Não, vamos tryhardar o bagulho, velho. Vamos tryhardar agora. Tryhardar? Porra, porque meus dominantes... Eles me deixaram sozinha, velho. Vai, Chico. Já era. É nóis. Não, sério. Eu te dou o Uber sim, velho. Você quer minigun ou você quer piruzão? Primeiro vai de minigun. Quando o Uber você puxa o peru. E senta neles o peru. Fui mesmo, fechou, cara. Você desce o peru neles. Eu ouvi um Dolby Donk, alguma coisa. Dolby Donk. Dolby Donk. Opa! Eu pensava que o KDM era um hot dog, mano. Eu não sei porque ele parecia, tipo, como é que é? Uma silhueta de um Heavy, velho. O que? O que aconteceu ali, velho? O Buda levou o Stab, mas eu nem vi como. Ele simplesmente levou. Ó, se prepara o teu peru. Já passa uma manteiga nele pra entrar mais fácil. Filho da puta, eu ia puxar o peru pra te matar. Queria falar nada não, mas esse não é o Buda, velho. Não? Ah, vá. Eu tenho o Heredonitinho. Ah, já. Eu não. Eu não. Será que não é o Buda? Ah, não, não, não. Sim, ele tá jogando, mas só que não nesse Cyber, velho. Eu não tenho ele no Heredonitinho, é verdade. É um outro Buda dele. Ah, ele tá puzão. Bate no peru nele, bate no peru nele. Ah, moleque. Vou dar a down no peru. Vem cá, vem cá. Bate no peru nele. Bate no peru nele. Vem cá. Aê. O Buda pra matar dois, na melee. Vale a pena. Levo três. Tem três, já era. Ai, que 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 tomou não, velho? Não. Porra, Rody. O que foi? Olha esse boné. Olha o que é um boné. Não dá desse vídeo, senão eu vou... Eu laguei tanto. Eu só nem sei se eu fico invisível ou não. Sim, o espírito flame. Nossa. Eita, eu curei o bicho. O nick do maluco ali. Porra, velho. Subiu um bicho em cima de mim aqui. Esses bichos aí de japonês. Ah, tô te vendo ali. É difícil, velho. Eu sou um rei de gibos. Desse prédio. Discreto. Oh, porra. Oh, porra. Oh, porra. Just stay pico. Just stay pico, velho. 50% ainda, não tá muito bom não. Tá muito cru. Boa, boa, Raze. Isso é mito, velho. Eu só tô dando um oi assim pro pessoal. Esse Uber tá tão cru que você consegue capar o ponto com ele mesmo ligado. Cara, não vou mais sair da base nesse mapa. Vai, viado. Aí, acabou. Aleluia. Vai, viado. Vai, viado. Vai, viado. Vai, acabou o mapa logo, pelo amor de Deus. Chega. Dois minutos falta. Ah, moral, velho. Esse mapa já é chato pra mim, velho. Ainda não acaba. Ficamos uns 20 minutos só pra tentar capar aquela porra. Aí reclamou tanto que mudou. Aí sim. Não, aqui. Os caras querem se trender ainda, velho. É o Freddy, velho. É o Zebostola.